Para a cabeça de Leiva sai bem variantes. Para a cabeça de Leiva sai bem variantes. Tudo bem variantes. Inteligentes. Agora o cruzamento. Um, mas agarra bem. Esta é a história. Mares. Porto de março. O da espécie o termo. O da espécie o termo. O da espécie o termo de Ullifernas. Um termo que acaba de entrar por...